De Criança para Criança Criando Juntos Episódio de hoje Relato de experiência de um dos escritores mais queridos do Brasil Como Comecei a Escrever de Carlos Drummond de Andrade No ano de 1910 Não existia rádio e nem televisão O sistema chegava anterior uma vez por semana, aos domingos E chovia apótese e a correspondência chegava enxacada Pai, era a senhora da Gateta Notícias Me sentia fascinada pelas grafas coloridas dos poemas De domingo, eu tentava descontrar os mistérios das letras em redor das figuras Mamãe me ajudava nisso Quando entrei na escola pública, já tinha noção de muitas palavras que era preciso conquistar Durante os meus estudos, minha professora passava exercícios de redação Tínhamos que escrever uma carta narrando um passeio Criei gosto por esse dever E sem que eu percebesse eu estava descobrindo a leitura A professora me elogiava e isso me incentivava Ninguém mencionava poesia ou conto Mas era algo que germinava nos meus pensamentos Meu irmão estudava na capital, mandava entrevistas de livros Minha título era viver entre eles Depois, adulto, tive sorte de conhecer outros rapazes que gostavam de ler e escrever, como eu Então começou uma fase muito boa da minha vida De troca de experiências e impressões Na mesa do café, sentados, fazíamos a tarde do livro Eu tirava do bolso o que escreveram durante o dia Eu e os meus colegas me criticavam Eles também apresentavam as escritas deles Eu fazia comentários Aprendi muito com os meus amigos E tenho pena dos jovens de hoje Que não desfrutam desse tipo de Amizade verdadeira e crítica Aprendi muito com os meus colegas